Já tem alguns dias aí que muita gente tem comentado por aqui sobre os problemas de conexão de Ghost Recon Wildlands. Já tem gente dizendo que os servidores foram fechados e tudo mais. Muita informação equivocada, muita gente especulando por aí. Vem comigo porque nesse vídeo aqui eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo e mais. Confere o vídeo até o fim que eu vou trazer também algumas dicas aí que podem te ajudar bastante na hora de resolver esse problema, ok? Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre os servidores problemáticos de Ghost Recon Wildlands. Se você tentou jogar esse jogo aí nos últimos dias, você deve ter notado que tem acontecido muitos, mas muitos erros mesmo. Tem hora que aparece o Ribeira, tem hora que aparece o Guaya, tem hora que aparece o Oruro. É uma verdadeira coleção de erros aí. Como eu disse, eu vou trazer tudo aqui pra vocês, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, né? Se você for novo por aqui, se você gosta de jogos como Ghost Recon, então você está no local exato, guerreiro, beleza? Porque esse canal aqui é focado nesse tipo de jogo. Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Então, senhores, só pra contextualizar aqui rapidinho, beleza? Em julho desse ano, a Ubisoft anunciou que ia fechar aí cerca de 15 servidores de jogos, jogos mais antigos, né? Como alguns Assassin's Creed, os mais antigos, o Far Cry 3, o Splinter Cell Blacklist e até mesmo o Ghost Recon Future Soldier, ok? E os problemas meio que começaram por aí. Porque quando eles anunciaram que esses servidores, eles seriam fechados, muita gente voltou correndo pra esses jogos pra poder aproveitar ali os últimos dias e tal. Aquele efeito manada que a gente sabe como é que funciona. Digamos que os guerreiros, eles queriam se despedir dos modos online desses jogos, né? Ou até mesmo conseguir alguns troféus online aí. A gente sabe que tem algumas platinas que necessitam, né? Desses troféus que só pode se conseguir online. Então a galera corre com tudo pra poder conseguir logo antes que os servidores fechem. Então isso aí parece que causou uma enorme sobrecarga nesses servidores. E aí eles começaram a ficar cada vez mais instáveis. Só lembrando que o anúncio era que os servidores, eles seriam fechados em 1º de setembro. Eles avisaram com antecedência. Só que aí todos os servidores, eles começaram a apresentar vários problemas de conectividade já em julho mesmo. Que foi quando foi anunciado, né? Muito provavelmente pelo motivo que eu já citei. O pessoal todo correu de uma vez só pra poder fazer o que tinha que fazer e tal. Enfim, congestionou o negócio todo. Deu ruim, a verdade é essa. Mas, o que Ghost Recon Wildlands tem a ver com isso? Essa é que é a pergunta, né? Já que esse jogo não estava na lista dos jogos que teriam os servidores desligados ali. Bem estranho, né? Tecnicamente, os servidores de Ghost Recon Wildlands, eles não deveriam ter sido afetados. Mas parece que lá na Ubi teve algum bizonho que puxou o cabo errado ali. A gente sabe como é que funciona. E aí, desde julho, que os servidores, eles têm sofrido também com instabilidade pra todas as plataformas, beleza? Tanto PC, como PS4 e agora mais recentemente o Xbox também, né? Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. E isso acabou sendo ainda mais agravado com a chegada do jogo ao Game Pass. Já que um grande número de pessoas chegaram através desse serviço nos últimos dias aí, né? Eu fiz testes aqui no PS4 e no PC, que são as plataformas que eu utilizo, né? E ambas estão com as mesmas instabilidades. Às vezes entra, às vezes não. Tá bem complicado mesmo. Já no Xbox, o problema parece que tá bem mais grave. Eu tenho recebido muitos comentários aqui do pessoal do Xbox, dizendo que não tá conseguindo entrar nos servidores e tal. Que realmente tá terrível. A Ubisoft já se manifestou no Twitter sobre essa situação. Como vocês podem ver nesse post aqui, eles comentam, né? Olá, Ghosts. Estamos cientes de um problema que afeta a conectividade em Ghost Recon Wildlands. E nossas equipes estão trabalhando pra poder resolver isso o mais rápido possível. Fique de olho em nossos fóruns oficiais de discussão para mais notícias ou atualizações. Beleza? Então é isso, né? Eles já estão cientes do problema e eles devem estar resolvendo aí nos próximos dias. Mas, como eu disse, tem algumas coisas aqui que você pode fazer. Como, por exemplo, um dos erros mais comuns é o erro de NAT. Se você notar, aqui no lobby do jogo, do lado superior direito, tem o status de NAT, né? Esse status, ele tem que tá sempre como aberto. Só que ele não aparece assim pra todo mundo. Se tiver aparecendo status offline ou status restrito, você tem que entrar em contato com o seu provedor de internet pra poder resolver. Eu tive muitos problemas com essa questão de NAT. Logo quando eu peguei Ghost Recon Wildlands, logo quando ele foi lançado, né? Às vezes aparecia NAT aberta, como aparece aqui. Às vezes aparecia restrito, às vezes aparecia offline. E ficava oscilando nesse negócio e eu sempre tinha problema de NAT. As pares caíam muito, eu não conseguia chamar alguém pra jogar comigo. Ou quando chamava, a gente jogava um pouco e logo caía ou eu caía. Ou a pessoa que tava jogando comigo caía. Então, era muito problema mesmo. E aí chegou um inscrito aqui do canal, isso há bastante tempo atrás. E me disse que o problema poderia ser esse. Poderia ser de NAT, né? E aí, ele me disse exatamente o que eu tô dizendo a vocês aqui pra entrar em contato com o provedor de internet. E falar a respeito. Foi isso que eu fiz, eu expliquei a situação. E aí os caras disseram que tinha que abrir umas portas e não sei o que, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o que era. Não entendo muito bem desse negócio de rede e tal. Mas, basicamente, depois que eles fizeram esse processo lá, eu nunca mais tive problemas. Então, fica aí também essa dica pra vocês que me salvou. Eu passei alguns meses com esse problema sem saber o que era. E só foi resolvido quando eu fiz isso. Beleza? Fica aí a dica pra vocês. Existe também um bug. Esse é um pouco mais simples, mas também vale a pena comentar aqui. É um bug que, às vezes, ocorre quando o game não conecta nos servidores enquanto a gente fica no lobby. Às vezes a gente entra e aí o jogo não conectou ainda e a gente fica aqui no lobby esperando. Mó tempão e tal, pra poder ver se vai entrar. E ele não entra nunca. Fica sempre como offline ali. Você não consegue chamar ninguém e tal. Fica naquela, né? E aí, pra resolver isso, pelo menos comigo, e eu já passei isso pra outras pessoas também e acabou funcionando. Basta você entrar no jogo. Normalmente, você entra no jogo offline, normal, né? E aí, depois que você inicia, que você já tá jogando ali, sei lá, passam uns 5 minutos, 10 minutos, e aí o jogo conecta automaticamente. E aí, sim, você pode voltar ao lobby e chamar os seus amigos e tal. Enfim, fazer o procedimento padrão que vocês já sabem como é aí. Beleza? Então, fica aí essas duas dicas que, com certeza, vai ajudar muita gente. Façam isso, caso vocês não tenham feito ainda. Faça esses dois testes aí, porque pode ser que funcione. Em relação ao problema em si, nos servidores, aí só com a Ubisoft mesmo, e eles devem estar resolvendo aí essa semana ou na próxima semana, não sei. Eles já estão trabalhando nisso, beleza? Comenta aí embaixo se vocês estão tendo problemas aí com servidores também. Muita gente tá tendo, né? Porém, felizmente, dá pra jogar o Wildlands Offline. Já imaginou se isso acontece nos servidores do Breakpoint? Ninguém joga, né? Bem tenso. É isso aí, um forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima.